Meus amigos e minhas amigas, olha só, a Polícia Civil realiza hoje uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar golpes por meio de clonagem de aplicativos de celular. Moradores de Pirapózinho foram vítimas dessa ação. Vamos falar com o Rodolfo Pardini, que está imprudente, apurando todos os detalhes. Onde que estão sendo cumpridos os mandados? Ô, Pardini, bom dia pra você. Oi, Marcelo, bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham. Esses mandados estão sendo cumpridos lá na capital e também na região metropolitana de São Paulo, porque a polícia identificou que integrantes e líderes dessa quadrilha são todos lá da capital. Os policiais daqui são cerca de 24 policiais civis aqui da Seccional e também do DIN-88, junto com policiais do DOPE, que é o Departamento de Operações Policiais Estratégicas. Então, são 52 policiais cumprindo essa operação. Até agora, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Duas pessoas foram presas, além de mandados de busca e apreensão e endereços dessas pessoas suspeitas. Como essa quadrilha agia? Ligavam, né? De repente, eles clonavam esses números de aparelho de WhatsApp para aplicar golpes na região. No dia 15 de maio, a polícia identificou que vítimas de Pirapózinho caíram no golpe dessa quadrilha. É um golpe realmente que tem sido muito comum. Eu, inclusive, confesso que quase fui vítima. Tentaram clonar também o meu WhatsApp, mas a gente sabe de uma forma com que eles usam, né? Que eles acabam pedindo aí um número, um identificador que você acaba passando e ele consegue clonar. Então, se alguém ligar, desconfie sempre, porque eles agem de uma forma muito maleável, muito esperta, né? Eles se passam por empresas, se passam por pessoas, para poder enganar essas vítimas e conseguir clonar o WhatsApp. Depois, eles ligam para parentes, amigos, pedindo dinheiro. Então, eles agem dessa maneira. Então, a orientação da polícia é, desconfie sempre, nunca passe nenhum tipo de código para ninguém via WhatsApp, porque você pode estar sendo vítima desses criminosos. Agora, a gente espera que a polícia realmente identifique e acabe com essa quadrilha que realmente estava lucrando de forma errada. Até porque eles têm tempo de pensar em coisa ruim e a gente acaba sempre sofrendo as consequências desses criminosos aí. A polícia está lá em São Paulo nesse momento e a gente, se tiver novidades, a gente volta a qualquer momento com essas informações. Marcelo? É, a gente sabe, já falou, já contou várias vezes e várias versões do mesmo golpe, né? Tem algum, na época em que estava liberado, antes da pandemia, que tinha muitos eventos, enfim, eles ligavam para pessoas, se passando por empresas ou por assessores de famosos, faziam um convite para o evento glamouroso e pediam ali o código. Ou então, eles ligam para a pessoa falando que é da central de atendimento de determinada empresa, que vai ter um prêmio e para isso pede o código. O negócio é tão grave, tão sério, que o próprio WhatsApp mudou a forma como ele envia a mensagem. Agora ele está enviando uma mensagem dizendo o seguinte, olha, o código é tal e esse código é para você instalar o WhatsApp em outro aparelho. Mas, claro, impossível. Justamente porque antigamente vinha somente o número, vinha uma mensagem em inglês, muita gente não sabia qual que era a orientação e acabava passando esse golpe, passando esse código e levando o golpe na sequência. Só complementando a informação aqui, pessoal, o nome da operação, a gente sabe que a polícia sempre faz uma operação para fazer uma analogia, enfim, é um versículo bíblico que diz, inclusive, não furtem, não mintam e não enganem uns aos outros. Ou seja, é aí bem característico de toda essa história. Pardini, obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.